Fala aí galera Brutu, Fera aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje mais um vídeo de Dragon Ball Legends galera Pra sumo, como vocês sabem, teve atualização e também chegou o banner do Ultra Space Time 3 Que eu tava reclamando que não tinha muitas gemas, aí eles lançaram mais eventos e deram mais umas gemas e fiquei piquitito Então hoje eu vou trazer aqui 3 multi sumo no banner e no próximo vídeo eu estarei trazendo sumo no banner do ticket garantido E eles deram alguns tickets garantidos aqui, conforme você foi fazendo uns eventos do xalote Você pode ganhar aí, quem conseguiu ganhou 3 tickets, que é um Sparking garantido Então eu vou estar trazendo aqui esses 3 pra gente ver o que a gente consegue arrumar, certo? E depois eu vou trazer desse aqui também, do Ultra Ticket Sumo do 3 né Que você precisa juntar 5 pra fazer um sumo, pra pegar um Sparking garantido, certo? Então mais no vídeo de hoje eu vou trazer aqui ó, nesse banner aqui, que o outro saiu fora O do Barlote E então bora lá, se não for inscrito já inscreva-se E já larga o like pra fortalecer o vídeo Então bora lá, vamos ver se a gente consegue pegar esses androides aqui Que eu nem mostrei pra você quem que eram os Sparking que tinha aqui no bagulho Mas no próximo eu já mostro agora, depois que a gente fizer esse multi sumo Opa, tela vermelha Uh, agora vai dar bom molequete Vai dar bom velho Um monte de navinha e tela vermelha cara Puta, agora sim Agora sim, moleque monstro Vamos lá Começa Nossa senhora É Sparking É Sparking Quando faz isso É Sparking velho Olha aí Ah, o Vegeta Eu tô usando no meu time Bom, não fico triste Eu tô usando no meu time Então vai dar uma Vai dar um Um Awaken nele né Eu creio que vai dar pra dar um Awaken nele Com esse outro que eu consegui pegar agora Opa, Neo Ah, peguei com o Goku né Hero Não tinha Esse é novo do banner Opa, outro Sparking velho Nossa, que delícia de Goiaba Dois velho Dois Vegeta Do mesmo cara Nossa, aí é lindo hein Aí é lindo cara Aí começa a linda Auro cara Nossa, pegar dois Sparking logo de começo assim Já vai lá Nossa, já deu quatro estrelas Cinco estrelas Nossa, velho Nossa, subiu muito cara Ele tinha três estrelas Nossa, já foi pra cinco estrelas cara E eu utilizo ele no meu time Olha lá, subiu muito de ponto cara Subiu quase seis mil pontos Show de bola Meu time tá com quase seiscentos K De poder Então, nossa Agora ajudou muito Vindo esses dois Sparking cara Então bora lá Bora pra mais outro Que já começamos Mitando Mitando velho Já começamos mitando Três navinhas Vamos lá Vamos ver Opa E o Freeze apanhou cara O Freeze apanhou Então já vai ser diferente Vamos ver Opa Não, não é Sparking não É Daquele jeito é Xtreme Opa, não tinha Aí é Xtreme Android 18 Beleza Mais um personagem novo Ele tá conseguindo duas Nossa, duas seguidas dele No 3 Caramba Essa é a festa do Os Azar Bom Os Azar Bom Andar de 20 Aí Chegamos a 60 personagens Nossa, show de bola Aí Limit Break No Tá bom Esse cara aqui A gente não Bicolulú Beleza Então vamos para o último aqui Opa Último não Vamos fazer o sim De 20 Pra dar aquela Tirar aquela mandinguinha Aí depois a gente faz O de mil Vamos lá Não deu navinha Não deu nada Então não vai dar nada Beleza Beleza Doa glória E vamos para o último aqui Pera aí Deixa eu voltar aqui Que eu não mostrei pra vocês Essa daqui eu fui muito Goloso Então temos o Spark Android 18 Que seria top Temos o Spark Android 17 Que seria outro top top Aí temos o Sparking Kuririn Nossa top Nossa Essa arte do Kuririn ficou legal E temos o Spark Goku Também Nossa Tem bastante Spark E o Spark Pegou dois dele Então São esses Sparking Que tem pra pegar Galera Pelo jeito A gente não vai conseguir pegar Esses dois Android Mas vamos lá Nossa Nada Nem uma navinha Velha Nossa Eu já vou até quitar É galera O que Esse último aqui Vai ser a bosta Não vê navinha Não vê nada O que eu ia dizer Galera Eles mudaram Depois dessa atualização A 1.11 Eles Elevaram agora Os personagens Pra até o 1500 Ao level 1500 Então Já deu uma modificada Aqui até o level 1000 Só Aí colocaram pra ir Até o level 1500 E esse daqui Foi o pior sumum Da história Como não veio Nenhuma navinha Eu já falei Pra vocês Que não ia dar nada E não deu nada Mesmo Olha isso Só tristeza Cara Mas então É isso aí Pessoal Espero ter curtido Espero ter gostado Não fiquei triste Porque eu peguei Os dois Vedita Mas eu queria O Sparking Do banner Pelo menos Um deles São quatro Sparking No banner São cinco Só que eu peguei O que eu já tinha Mas não estou triste Vou tentar juntar Mais gemas E tentar trazer Mais sumum Pra vocês Então Não esquece De deixar o like O favorito Se inscrever No canal Um abraço E valeu Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri